Rappi Felipe Retti é investigado por tráfico de drogas após open maconha e festa de aniversário. Não tá sabendo? Vem que eu te conto, mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho de notificações que todos os dias trazemos notícias quentinhas para vocês com as principais novidades. Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Me Conta e Mulher e vamos trazer novidades pelo mundo para vocês. A Polícia Civil do Rio instaurou um inquérito para investigar o cantor e rapper Felipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, mais conhecido como Felipe Retti, pelo crime de tráfico de drogas. Após ele oferecer um open back ou open maconha e sua festa de aniversário no último dia 23 no Vivo Rio, na zona sul da cidade. Em imagens postadas nas redes sociais pelo próprio artista, ele segura um balde azul com o que parece ser cigarros da droga dentro. De acordo com o delegado Marcos Amin, do lado da delegacia de repressão a entorpecente, as investigações têm o objetivo de apurar a possível prática do tráfico de drogas durante a festa e começaram justamente a partir de publicações que viralizaram no Instagram. Nas postagens do perfil do cantor, outros assististas chegaram a mencionar o open maconha, rodízio de baseado. Escreve também Happy Patrick Silva, PK delas. Maldim da Alegria, diz outro cantor. Convidados que estiveram no evento, como o surfista Pedro Esculpe, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, devem ser intimados na sede da especializada, na cidade da polícia, zona norte do Rio. A festa contou ainda com a presença de ex-BBBs, já explicou, cantores, atores e atletas. O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006, que descreve diversas condutas que caracterizam o ilícito, proibindo qualquer tipo de venda, compra, produção, armazenamento e entrega ou fornecimento, mesmo que gratuito de drogas sem autorização ou em desconformidade com a legislação pertinente. A assessoria de Felipe Retti ainda não se pronunciou sobre o caso. Mas e aí, gente? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E fique ligado no canal, que a qualquer momento voltamos com mais notícias. Beijos e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!